Vamos contra a Micarma? Sim, nós temos que nos fazer entender, nós temos que trocar opiniões, nós temos que nos ensinar a compreender por que a Micarma é do poder e por que ela age desta, daquela maneira. Isso está além de ser bom ou seguro. Dentro do sistema há uma lógica que faz que em poucas pessoas agem desta, daquela maneira. Se nós não nos ensinarmos isso, efetivamente a Micarma pode ser do poder e vai vir um outro lugar dela. Então vamos aproveitar nesse momento e nos auto transformar como seres humanos, como homens, como mulheres, para que efetivamente nós possamos entender o que faz as guerras, o que destrói a natureza, o que gera a pobreza. Hoje, segundo dados da ONU, 1 bilhão e 250 milhões de pessoas levantaram sabendo se vão comer ou não. Esse é o mesmo nexo que nos faz ser um dia vivo. A pobreza, a miséria, a degradação do poder, basta que a Micarma esteja nesse mesmo poder. Então, não retirar a Micarma do poder, nós estamos lutando para isso, é um grande avanço, sem dúvida. Nós não se pudemos mais. Nós somos mais. Nós somos uma classe social e nos entendemos como uma classe social. E a partir do que nós exigimos como uma classe social, vamos ser a sua mão do mundo. Isso é fundamental. Ok? Obrigado a todos e parabéns pelo mundo. Muito obrigado.